Aí próximo ano o Guerreiro não vem mais forte, fica de base, vai dando adeus ao campeonato, não vai ter tricampeonato para o Hobbes, rapaziada, não vai ter tricampeonato. Vou pedir para a produção botar a tabela na tela mais uma vez, porque esse time dos Monochampions vão enfrentar amanhã o...